Lançado recentemente pelo Instituto Escolhas, debate o problema da não identificação dos detentores de conhecimentos tradicionais por pesquisadores e empresas e propõe soluções para que o Brasil possa avançar nessa agenda. Vamos saber mais detalhes desse estudo com a doutora em Ciências Sociais e gerente de portfólio do Instituto Escolhas, a Jaqueline Ferreira. Jaqueline, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agro Notícias, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom dia a todas e todas que nos escutam. Jaqueline, é uma satisfação em recebê-la. Bom, em vários momentos ali a pesquisa fala em conhecimentos tradicionais. Explica para quem está nos assistindo qual o conceito por trás desse tema e por que ele é tão importante. Certo, os povos indígenas, as comunidades tradicionais quilombolas ou mesmo de agricultores tradicionais, na sua relação ali com o território, com a natureza, com o manejo das plantas e animais, eles produzem saberes sobre a biodiversidade, sobre como funciona essa biodiversidade, o comportamento das espécies, os múltiplos usos para a saúde, cosmético, para a construção. E esses conhecimentos, eles são muito valiosos para a conservação da biodiversidade, pois eles possuem uma estreita relação com os territórios, com os ecossistêmicos. E eles são transmitidos e preservados por gerações, são conhecimentos tradicionais que são usados e atualizados até hoje, mas que são transmitidos por gerações que a gente não consegue nem contar. Muito bem, então pelo que eu entendi, nesse estudo vocês trazem então a importância de associar o acesso do conhecimento tradicional ao patrimônio genético, é mais ou menos por aí? Esses conhecimentos, eles são muito importantes, são fontes de informação para pesquisas e produtos. Eles são muito importantes, por exemplo, para indústrias de cosméticos, farmacêutica, alimentícia, porque elas usam os princípios ativos e substâncias que são chamados do patrimônio genético para gerar produtos e pesquisas. Por exemplo, a gente está falando do óleo vegetal da andiroba, que vira shampoo, que vira hidratante, do veneno da jararaca, que vira remédio de pressão, do óleo da semente do cupuaçu, que vai virar chocolate ou outro tipo de alimento. E a legislação brasileira, seguindo tratados internacionais, como a Convenção sobre a Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya, reconhece os povos e comunidades tradicionais como detentores desse conhecimento sobre a biodiversidade e ela estabelece, a nossa legislação, que pesquisadores e empresas têm que pedir licença para as suas comunidades para estudar esses conhecimentos e também repartir os benefícios econômicos que seriam resultantes do uso comercial desses conhecimentos. A grande preocupação é fazer essa legislação acontecer, ou seja, ela ser respeitada, porque nem todo pesquisador ou empresa, seja no Brasil ou no exterior, tem reconhecido que está usando o conhecimento tradicional e que ele pertence a uma comunidade específica. E isso impede a efetivação desses direitos garantidos por lei no Brasil e também no exterior. Então, a gente fez um levantamento histórico dos dados do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético que fica no Ministério do Meio Ambiente e desde 2017, quando ele foi implementado até 2022, dos 150 mil cadastros registrados, a grande maioria, 87%, fala que só acessa patrimônio genético, ou seja, não tem relação nenhuma com o conhecimento tradicional, ou seja, somente 3% do total desse cadastro histórico aí de 2017 e 2022 desse sistema, dizem que acessa a CTA, esse é um grande problema. E ainda, desses que dizem que acessa, a grande maioria fala que não tem como identificar nenhum povo, nenhuma comunidade, que é o que está dizendo na lei. Então, isso tem um impacto direto nas comunidades, que elas não podem dizer sim ou não se querem que o seu saber seja usado. E o pior, a repartição do benefício, do uso comercial desses conhecimentos não chega na ponta, não chega no território promovendo desenvolvimento local. Essas informações, pelo que eu vi, elas são colocadas nesse estudo. Agora, o que pode ser oferecido como solução ao governo brasileiro, ou enfim, às autoridades competentes, a partir dos estudos já desenvolvidos, Jaqueline? Nossa legislação, por exemplo, ela carece de normas mais específicas sobre essa questão? Qual é a sua avaliação em relação a isso? A legislação, ela é boa e ela é, inclusive, referência internacional. O problema é a implementação. A gente precisa fortalecer a capacidade dos órgãos competentes, que é o Ministério do Meio Ambiente, Conselho do Patrimônio Genético e outros, como a FUNAI, Ministério Público, de monitorar o uso desses conhecimentos tradicionais pelos pesquisadores e empresas. Então, no nosso estudo, a gente sugere e apresenta uma proposta de banco de dados de conhecimentos tradicionais para justamente fortalecer essa capacidade de monitoramento do poder público. O que acontece? Com o banco de dados que tem as informações já disponíveis sobre conhecimentos tradicionais e suas comunidades, o Ministério do Meio Ambiente, via Conselho de Patrimônio Genético, consegue dizer, quando um cadastro de um pesquisador, uma empresa, falar, não tem conhecimento tradicional nessa minha pesquisa, ele vai conseguir dizer que tem sim. Veja bem, esse conhecimento é de tal comunidade. Então, hoje, o Conselho do Patrimônio Genético não tem esse banco de dados, não consegue monitorar, são inúmeros cadastros que chegam e tem baixa capacidade de monitoramento. Então, esse monitoramento é fundamental, não só para que a gente reconheça que esses conhecimentos são dessas comunidades, mas para fazer, de fato, o recurso chegar na ponta, uma vez que eles são os detentores. Muito bem. E com esse estudo em mãos, digamos assim, o que cabe ao Instituto, por exemplo, fazer? Para que serve, no efeito prático, esse estudo? Vocês conseguem entregá-lo às autoridades, a órgãos? Enfim, ele vai basear, de repente, o desenvolvimento de soluções de políticas públicas voltadas para essa questão, é isso? Sim, sim. A gente já entregou ao Conselho do Patrimônio Genético e à Câmara Setorial dos Guardiões e das Guardiões da Biodiversidade, que fica nesse conselho. Eles já consideraram, já entrou na pauta, a gente já debateu com eles e é uma possibilidade real eles implementarem esse banco de dados. Ou seja, se um governo como esse, que está falando tanto em desenvolver a bioeconomia, esse é um assunto fundamental. Sem repartição de benefício, o dinheiro não chega na ponta e a gente não garante a efetivação desses direitos. Então, a gente já entregou, a gente está conversando com o governo e a gente vai continuar cobrando para que isso aconteça. Muito bem, Jaqueline. Vamos deixar aqui em aberto o espaço para que você volte sempre para comentar as novidades sobre essa questão e também sobre outros assuntos que achar pertinente sempre, viu? Muito obrigado para você e uma boa semana, uma boa segunda-feira e uma ótima semana, viu? Obrigada a vocês pelo espaço, uma ótima semana.